Há quatro meses atrás o Miserável trouxe esses dois vídeos aqui pra você, falando que foi aprovado no Ourocard Elo Grafite e em seguida no Bradesco Elo Grafite. E nesses dois vídeos em questão eu falei o motivo pelo qual eu optei em pegar o Ourocard Elo Grafite e o Elo Grafite também do Bradescão. E como promessa é dívida, eis que o Miserável tá aqui com esse vídeo pra falar que o objetivo foi alcançado. Se você é inscrito no Mito, você já sabe do que eu tô falando agora. Se você não é inscrito no Mito do Canal 3 por Aí, ou até mesmo se você já esqueceu, tu vai descobrir por que eu preferi pegar dois Elo Grafite em duas instituições distintas. Mas antes da gente começar, como já é de praça aqui no Canal 3 por Aí, vai prestando atenção aqui porque vai estar passando vários depoimentos de inscritos aqui do canal que estão sendo aprovados em vários cartões, em principal no cartão Santander SX. Se você está enforcado, precisando de um crédito pessoal, o empréstimo sim pode te ajudar e você terá toda a facilidade que só o Banco Santander pode te dar. Então o próximo depoimento, o próximo aprovado pode ser você. Aguardo o seu depoimento no próximo vídeo aqui no Canal 3 por Aí. Tamo junto? Agora sim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, se você não lembra mais o Miserável e vai te lembrar agora, quando ele pegou o Ourocard Elo Grafite, o Elo Grafite no Bradesco, ele tinha uma única intenção, chegar ao Elo Nanquim, visando que naquele momento nenhuma das duas instituições tinha me oferecido a opção de contratação do Elo Nanquim. No Bradescão eu já consegui concluir o meu objetivo, que é chegar no Elo Nanquim. E qual o objetivo desse vídeo aqui? É mostrar mais um cartão? Mostrar que eu conquistei mais um cartão? Também, também, esse é o objetivo do vídeo. Mas também mostrar qual foi o caminho que eu segui, o que eu fiz para conseguir conquistar o upgrade desse cartão, que no geral, que no geral, não acontece com todos, mas no geral o limite mínimo tem que ser de 20 mil. Mas a gente acaba encontrando vários casos aí pela internet onde o cara, com muita insistência, acaba conseguindo ali um upgrade com um limite um pouco menor. Mas aí a gente entra naquela discussão se vale realmente a pena ter um cartão com anuidade alta, onde você vai ter um limite ali de 7 mil, 6 mil, 5 mil, mas isso cabe a você decidir. No meu caso, eu consegui entrar aumentando o limite do Elo Grafite para 20 mil. Adentrando nesses critérios no Bradescão, eu consegui. E tá aqui, o cartão ainda não chegou, de fato, tá? Bradesco Classic Elo Nankin. Deixa eu colocar aqui para vocês o limite, para que vocês consigam ver. Tá aí, limite total, 20 mil reais. Mas muito provavelmente você vai dizer, ah, mas você tem muita grana, você tem muito dinheiro, deve ter investimento lá de milhares de reais no Bradesco. Eu vou te mostrar que não foi esse o caminho. Então eu tô aqui na aba de investimento do Bradesco. O de cima aqui, 1.454,54 centavos, é o investe fácil. Ou seja, todo aquele dinheiro parado na conta do Bradesco entra no investe fácil. E o MaxDI aqui, 3.116,09, é realmente o investimento que eu tenho com o Bradescão. Vou deixar aqui para que vocês consigam visualizar. Então não foi por investimento, por ter uma grande quantidade de valores investidos com o Bradesco que eu consegui o meu Elo Nankin. Tampouco foi a movimentação. Eu não vou mostrar o extrato aqui, porque aí vai demandar muito tempo, eu vou ter que tampar certas informações. Então é um pouco chato. Mas minha movimentação maior não é com o Banco Bradesco. Então foi por puro relacionamento. Foi o score, Carlos, que te ajudou? É óbvio que não. Como vocês sabem, o foco do Canal 3 por aí não é score. Então eu tenho focado muito hoje no cadastro positivo, em manter ele sempre positivo, e focado no Open Banking, visando que eu não ganho 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais, porque aí seria fácil. Dessa maneira é muito fácil você ter um De Platinum Card, um Elo Nankin, um Elo Nankin Dynas, né? Ter cartões que geralmente somente rendas a partir de 15 mil iriam conseguir, sem limite pré-estabelecido ou com limites exorbitantes. No meu caso é totalmente ao contrário. Eu vou pelo caminho mais difícil, que é para mostrar para vocês que é possível. Então se o seu desejo é ter um Elo Nankin, um American Express The Platinum Card, um Mastercard Black, um Visa Infinity, isso é possível independente de score, apenas com um bom relacionamento, e hoje em dia com uma movimentação moderada. Quem diria que na última semana eu ia trazer um vídeo aqui mostrando que o meu PicPay Card foi para 21 mil reais, sem eu sequer fazer nenhum tipo de movimentação na carteira digital. Então novamente em 2022, 2021, para cá, com a chegada do Open Banking, eu acho que o cadastro positivo sim está sendo mais utilizado na análise de crédito, então novamente as coisas estão mudando. Na época dos dinossalos a gente tinha o score comandando aí. Quanto maior a sua pontuação, melhores os limites, cartões de alta renda eram liberados e tudo mais. Com o passar dos anos o score foi caindo em desuso, que é o que a gente tem hoje em dia. O score caiu em desuso, mas você acredita, você continua acreditando aí que é o score que vai determinar. Tanto que no último Miserável Responde, no Miserável Responde de ontem, justamente tem um inscrito que tem 800 e poucos de score, e aí ele falou, olha, eu vim aqui demonstrar que ter score alto não quer dizer nada. Eu solicitei cartão Riachuelo, cartão de loja, solicitei cartão Carrefour e fui negado, com score alto, onde teoricamente com score de 800. O cara financiaria um imóvel, financiaria um veículo, poderia pegar empréstimos aí de 20, 30 mil com muita facilidade. Mas não é assim que funciona. Então quando o cartão de fato chegar em minha residência, em minhas mãos, eu volto, trago mais feedback sobre o cartão para vocês, coloco ele aqui na bancada, mais um para fazer parte aqui, e agora eu vou partir para a segunda etapa, que é com o Ourocard. Posso ser que eu encontre uma resistência do Banco do Brasil, que é um pouco mais chato, mas se não tiver dificuldade, não serve para o Miserável. Quanto mais dificuldade, melhor. Missão dada para o Miserável aqui é missão cumprida. Tamo juntos? Esse é o vídeo que eu tinha para vocês hoje, mas ó, se agora nesse começo de 2022, você está procurando um banco que te facilita o acesso ao crédito, que você não terá muita dificuldade para conquistar crédito logo no comecinho do relacionamento, se você não sabe, esse banco existe. É o Banco Santander. Você faz a abertura da sua conta totalmente online, em menos de 5 minutos, você já pode sair com sua conta aberta, com limite no cartão de crédito, Santander Master, que é o cheque especial do Santander, empréstimo pessoal, financiamentos em geral. Então chega de fazer movimentações em fintechs. Chegou a hora de você movimentar em um banco de verdade. E esse banco é o Banco Santander. Links aí na descrição e no primeiro comentário. Tenho certeza que daqui a alguns meses, 2, 3, 4 meses aí, você vai estar retornando para dar o seu feedback sobre as suas conquistas com o Banco Vermelhinho. Agora, se você caiu aqui de paraquedas e gostou desse tipo de conteúdo, não tem outro caminho para seguir. Você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, pois só assim você vai receber as próximas notificações de conteúdos iguais a esse ou melhores que esse, visando que a gente sempre tem que estar evoluindo. Já deixa aquele like para fortalecer. Deixa aí o seu comentário, a sua dúvida. Diz aí como você conseguiu o seu Elo Nanquim ou o seu Elo Nanquim Dynas. Pode ser pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, não importa. Deixa seu relato aí que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal a também conquistarem esse objetivo. Sem mais para o momento, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que ele quer. Fui. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal. E a gente sabe que ele vai ajudar milhares de outros inscritos aqui do canal.